Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, tal como prometido, eu vim ensinar como é que eu faço os meus anéis de guardanapos, lindos e maravilhosos para vocês. Espero que vocês curtam bastante esse vídeo, vai ser uma coisa super simples, básica, não tem nada de difícil aqui, então deixa bastante like e bora para o vídeo explicando como é que eu faço os anéis. Tal como eu já disse no vídeo passado, para fazer os anéis vamos precisar de rolos de guardanapos, vamos apenas usar a parte interior do rolo, como estou a mostrar aqui no vídeo, em que vamos cortar o tamanho que nós quisermos para fazer os nossos anéis. Vamos usar também as fitas, que normalmente vêm nas lojas chinesas, 85 cêntimos, já agora, e tem várias coisas. Vamos precisar também de uma tesoura, de preferência uma tesoura grande, acho que vai ajudar a cortar melhor. Então, com o rolo de guardanapo, vocês podem tirar as medidas, podem usar um lápis para fazer tudo direitinho, tudo certinho, eu não tirei medidas, eu fiz mesmo assim a olho. Então, vou cortar aqui a medida que eu quero para fazer o meu anel de guardanapo, e eu não corto todo ele, encaixo apenas a tesoura, e vou cortando a parte que eu quero, o tamanho que eu quero para fazer o anel de guardanapo. Vocês não precisam se preocupar com algumas imperfeições depois de cortarem, porque a fita vai tapar isso tudo, então, vou lá continuar. Vou escolher entre a fita vermelha e a fita azul, no caso, vou usar a fita azul, a medida, vocês podem cortar, no mínimo, 1,60m de fita. Cortem mesmo bastante para poder usar e tal, à vontade. Se vocês estiverem a usar esse tipo de fitas, essas fitas, normalmente, tem um lado que é um bocadinho mais brilhante que o outro. Então, o lado menos brilhante vai ficar voltado para nós, vai ficar virado para nós. Essa ponta que eu estou a mostrar, tem que ser uma quantidade também suficiente, para depois vocês fazerem as amarrações, os laços, ou o que vocês quiserem fazer. O outro lado da fita é que vai girar dentro do anel, vamos trabalhar apenas com o lado. O lado da esquerda, da minha mão esquerda, nesse caso, não vamos movimentar, vamos movimentar apenas o lado da minha mão direita. Então, vamos colocar a fita assim na diagonal, fica muito mais bonito. Então, com a mão esquerda, vocês vão prender a ponta que nós não vamos movimentar, e com a mão direita, vão passar dentro do anel, e soltando e puxando, vão puxando a ponta direita, da mão direita, e vão sobrepondo, do jeito que eu estou a fazer, por cima da fita. No princípio, é um bocadinho chato, porque a fita está mesmo muito comprida, mas com paciência, vão fazendo sempre o mesmo movimento, passa para a parte de dentro, puxa novamente, sem esquecer de colocar sempre na diagonal, e sobrepor a fita que já existe no anel. Então, vão fazendo sempre o mesmo movimento, podem apertar mesmo, deixam tudo bem justinho, para não soltar, e fica mais bonito também. Depois de algumas voltas, vocês não precisam mais prender a fita da mão esquerda, podem deixar aquilo aí soltinho, só não utilizem, e vão trabalhando apenas com o outro lado da ponta. Então, nas calmas, paciência, é assim mesmo. Depois de alguns minutos, chegamos na reta final, e vocês vão notar que vamos ter agora duas pontas, né? Uma para um lado, outra para o outro lado. E é assim que tem que ficar, para depois vocês fazerem os nós, os laços, não se esqueçam, que só podem usar a fita da mão esquerda, bem no finalzinho. Deixa aqui nos comentários, vocês estão achando isso muito difícil, fácil, tranquilo? Agora, vou fazer alguns nós, vou fazer alguns nós com as pontas, e decidir como é que eu vou finalizar o meu anel. Aí, vocês também usam a vossa criatividade, né? Como é que vocês pretendem fazer? Vou fazer de uma forma diferente das outras que eu já fiz. Uma dica para vocês, e isso foi muito bem a acontecer, quando vocês tiverem a cortar a fita, e a fita não foi suficiente no decorrer do processo, não se preocupem, só cortar mais fita e acrescentar, e ir fazendo nas calmas, sem nenhum problema. Isso aconteceu comigo também, em alguns anéis que eu tive a fazer, mas deu certo no final. Vocês viram, a maneira como eu amarrei, foi com a intenção de fazer um dois em um, então, eu vou conseguir usar o meu anel, nesse caso, de duas maneiras. Dá para usar assim, e também dá para usar da outra forma, então, vocês escolhem como é que vocês vão usar. Trouxe aqui, novamente, o warm-up de pano, e vou dobrar de uma forma diferente da que vocês viram no vídeo passado, para poder também apresentar uma outra proposta para vocês, e colocar assim. Vocês podem usar dessa forma, desse lado, como eu estou a mostrar agora, ou então, do outro lado, sintam sua vontade. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com vocês, amigos, para olharmos tudo, espero que vocês consigam utilizar essa dica, não só agora, para o Natal, mas para outras ocasiões também. Deixem bastante like, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho